Um acervo de mais de 15 mil itens do ator Sérgio Brito foi totalmente digitalizado e estará disponível para o público a partir de amanhã. O projeto teve o apoio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O endereço do portal com o acervo de Sérgio Brito é a sergiobrito.com.brito com dois t's.